A Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans? Sim, se aplica. O STJ decide que Lei Maria da Penha se aplica à violência contra mulheres trans. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgêneros e transexuais. Decisão inédita na Corte Superior, os ministros da sexta turma do tribunal entenderam por unanimidade que os mecanismos de proteção previstos na legislação devem ser igualmente assegurados a elas, independentemente de cirurgia de mudança de sexo.